Podemos? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só cortar o som daqui. Então, bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live, uma limina live, né, Stefano? Então, hoje nós temos aqui a honra de estar com o professor Antônio Camargo, pessoal. Mais um dos fundadores da nossa Associação Brasileira de Liminologia, editor da Acta Liminológica, extremamente empenhado nessa causa, né? E hoje nós vamos conversar com ele e agradecemos muito a presença de todos vocês. Temos já bastante gente aqui conversando no chat, né? Bom dia a todos. Temos aqui o Fernando Camargo dando bom dia também, o André Padial, né? Tenham aí, recebam aí o nosso bom dia, nossa alegria de estar mais numa sexta-feira, né? Conversando sobre ciência, discutindo sobre a liminologia nesse país. E nós queremos chamar, convidar você para curtir esse vídeo e também se inscrever no nosso canal. Isso ajuda a divulgar essas lives, né? E ajuda a chegar essa informação, essa palestra, essa conversa de hoje a mais pessoas. Então, vamos ajudar aí a Belímino a alcançar mais pessoas com informação de qualidade. E a gente aqui quer dar o bom dia ao Antônio, né? Convidar o Antônio aqui a fazer a sua primeira palavra aí, dar bom dia, cumprimentar a todos vocês. Bom dia, Antônio. Obrigada por ter aceito esse convite. Nós estamos muito honrados com sua presença. Bom dia a todos. Bom dia, Luciana. Eu é que agradeço ao convite para falar um pouquinho sobre liminologia, um pouquinho contar algumas histórias, né? Da vida da gente, da carreira. E espero que vocês gostem da minha live. É uma responsabilidade enorme, né? Depois dos dois Chicos e do Raul, a coisa vai ficando cada dia mais preta para quem faz a live. A responsabilidade é muito grande. E a gente fica muito feliz por o Antônio estar aqui. E nós temos algumas imagens aí, não temos, Stefano? Temos algumas imagens aí. Nós coletamos algumas imagens, Antônio? Que nós achamos muito interessantes. Nós até vimos algumas na sua apresentação, mas eu acho muito bacana a gente trazer aqui, para essa turma que está assistindo, principalmente os mais jovens, né? Um pouco da nossa história. A Abelímino tem uma história muito rica, né? Muito bonita para mostrar para todos. Qual que era a primeira imagem aí? Olha, essa imagem, Antônio, a outra, Stefano, a anterior. Que nós puxamos a primeira. Aquela que tem... Tá, pode ser essa, então. Essa foto é do terceiro congresso brasileiro de limnologia. Nós estamos vendo algumas das nossas grandes estrelas da limnologia. E, Antônio, como foi esse congresso? Conta um pouco para a gente aí. Esse congresso... Foi um dos primeiros congressos, né? É, o terceiro, né? Foi em Porto Alegre, em julho de 1990. E a maior lembrança, vocês podem ver na foto aí, é... Todo mundo em casa a cabo fazia um frio. Mas foi muito frio. A maior lembrança que eu tenho é do frio desse congresso aí. E o anfiteatro principal da universidade lá, ele estava com defeito e estava sem aquecimento. Então, dentro do anfiteatro era também muito frio, na rua era muito frio, chovia muito. Aquele inverno de Porto Alegre, assim, bem característico, né? E foi muito legal, porque tinha muita gente, né? O professor Scioli aí, né? Na verdade, meio pai de todos, né? Foi orientador do Chico Esteves, né? Então, ele é o meu avô científico, né? Ele participou do congresso, deu palestra. Tinha vários desses pioneiros da limnologia no Brasil que estavam nesse congresso. Estava o professor Scioli, o professor Clary Cooper, estava presente no congresso também. Então, foi assim... Os gaúchos, eles fazem os eventos muito bem feitos. Os dois congressos que teve no Rio Grande do Sul foram muito bons. Muito bacana. E é muito interessante isso para a turma nova que está aí assistindo, né? Quando o Antônio fala dos pioneiros, né? Imagine se não fossem os pioneiros, onde nós estaríamos hoje, né? E, Stefano, tem uma foto do blog da UFRJ, do Facebook da UFRJ, onde eles têm vários, inclusive o Coca, Renata Panosso. Você pode mostrar para a gente? Para o pessoal que está lá no YouTube ver. Olha, olhem essa foto. Achei fantástico. E tem uma coisa que é bastante interessante, né, gente? Você vê o Antônio. Aí o Antônio não mudou nada, olha. Não é, Antônio? O que é isso, Antônio? Qual o segredo? É a ciência? Ah, não. Não, acho que é genético. É genético. O meu avô materno, todo mundo falava que ele escondia a idade. Porque ele tinha quase 70 anos, ele não tinha um fio de cabelo branco. Mas o cabelo eu não puxei. O cabelo eu puxei do lado do meu pai. Ele está meio branco. Eu achei essa foto muito bacana, Antônio. Porque tem várias pessoas aqui, né, que a gente conhece. Ali o Sidney, Tomás, o Ney, o Coca, a Renata Panosso, né? O Esteves aqui no meio. Nossa, muitos colegas aí que hoje são atuantes na limnologia. Antônio, qual a história dessa foto? Conta para a gente um pouco da história dessa foto. Como parece que é essa daí, Luciana? Não lembro. Essa foto foi... Está no... O Reinaldo Bozzelli lá atrás, olha só. É, o Reinaldo e o Fred ali, ó. É. Tem o Marcos Calisto aqui também. É, o Marcos Calisto, é. Ele tinha cabelo ainda, né? E é o Maurício Petruca ali? Maurício Petrúcio? Lá em cima. Essa foto foi publicada em celebração dos 30 anos do Laboratório de Limnologia da UFRJ. É, na verdade, todos esses daí foram... Por algum momento foram orientados do Chico. Olha, gente, que interessante. Vocês estão vendo aí vários dos... É. Atuantes, professores, doutores aí, atuantes na limnologia. É muito interessante, Antônia. A gente tem discutido muito isso, assim, nas nossas redes sociais, no plano de trabalho. A questão da memória, né? Porque essa memória que a gente tem aqui, ela forjou a nossa identidade enquanto associação, né? Porque a Belimna, ela vai até mesmo além dessas... Das relações científicas, porque muitas dessas relações a gente trouxe para a vida, não é? Ah, sim. Colegas. Amigos. Quantos amigos. Amigos. Isso é... Isso, assim, é fantástico. E eu acho que todos aqui que estão assistindo... Para todos que estão assistindo, essa nossa ideia com essa série, não é? Fundadores, é justamente fazer uma homenagem a essa belíssima memória, não é? Que nos trouxe até aqui, não é? Essa história muito rica que a limnologia tem e que vai além das relações científicas, parte das relações humanas nos agrega, nos reúne como a grande associação que somos hoje. Então, nós queremos convidar o Antônio aqui a fazer essa apresentação, nos brindar com essa apresentação fantástica, não é? E reconhecimento também a essa grande atuação dele à frente da Acta Limnológica, não é? A Acta tem toda uma história, nós sabemos, é uma das revistas mais importantes dentro do nosso cenário nacional, não é? Quantos tiveram seus primeiros artigos publicados na Acta Limnológica, não é? E a Acta vem crescendo muito ao longo do tempo, e Antônio tem investido muito nisso, não é? E a associação ao longo dos anos faz esse reconhecimento, porque é algo que é do patrimônio de todos nós, não é? A Acta é também um patrimônio de todos nós. Então, nós aqui prestamos essa homenagem, esse reconhecimento a esse grande trabalho, não é? Que o Antônio tem feito à frente da Acta, e convidamos ele a nos brindar com essa apresentação, não é? Com essa grande, mais essa grande apresentação aqui desse círculo. Você pode deixar a sua pergunta, a sua mensagem para o professor Antônio no chat do YouTube, e nós vamos transmitindo aqui para ele, tá? Então, sinta-se à vontade para comentar, para contar um pouco aí dessa história que você tem com ele, e nós vamos aqui transmitindo para ele. Antônio, a sala é sua. Obrigado, Luciana. Pode começar a passar, Stefano, por favor? Bom, a ideia dessa palestra aqui, nas conversas com a Luciana, é trazer um pouquinho, como nas lives anteriores, um pouquinho da história profissional da gente, e eu queria também colocar um pouco a questão das revistas científicas, justamente pelo fato de eu estar como editor da Acta Liminológica já há algum tempo, e de certa forma por ter acompanhado a trajetória da Acta, né? A Acta foi criada pelo Chico Esteves, né? E na época eu era aluno de mestrado do Chico, se não me engano, e então eu pude acompanhar todo o tempo todo de existência da Acta e tal, então a ideia dessa minha palestra aqui é falar um pouquinho da minha trajetória e ir pensando ao longo disso um pouco das revistas científicas, contando um pouquinho da Acta e de transformações das revistas científicas, né? Pode passar ao próximo, Stefano, por favor? Bom, eu me formei em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, eu coloquei aqui uma foto que eu achei na internet da atual entrada da Federal de São Carlos, que não era nesse local e não era com essa imponência toda, era uma entrada bem mais modesta antigamente, e eu coloquei aqui fotos de dois grandes amigos, o Irineu Bianchini Júnior e a Sandra Maria Feliciano de Oliveira e a Zevedo, na época ela só tinha até o Oliveira, e eu coloquei a foto dos dois porque são dois amigos muito próximos, de longa data, são dois profissionais muito atuantes na liminologia brasileira, o Irineu foi presidente da associação, o Irineu atualmente é editor associado da arte liminológica, a Sandra tem uma participação muito importante, hoje ela está no conselho consultivo da Abelimino, e os dois estão aí porque nós somos colegas de turma, nós fizemos o curso de Ciências Biológicas sendo da mesma turma, então são, eu não vou falar quantas décadas que a gente se conhece e que a gente vem convivendo por conta da liminologia, a gente vem mantendo essa relação de amizade até hoje. O próximo, por favor. Eu acho que o parêntesezinho que eu resolvi fazer aqui, até coloquei essa foto aí do terceiro congresso de Porto Alegre, porque eu acho que com essa pandemia, e com a quarentena que a gente tem que cumprir, a gente perde muita coisa, eu acho que encontro pessoal, encontro presencial, são coisas muito importantes na vida profissional da gente. Então, eu acho assim, aquelas conversas com os alunos nos intervalos de aula, aquele tomar um café na cantina, na copa do departamento, encontrar alunos de pós-graduação, colegas de trabalho, aquele papo no final das aulas, eu acho que são coisas que são muito positivas, são coisas em que a gente aprende muito, a gente se aproxima muito, a gente conhece muito as pessoas. Eu acho que essa distância, apesar das tecnologias de hoje permitirem essas lives, eu acho que o contato pessoal, eu acho que ele é muito importante. E daí eu coloquei algumas fotos aqui de congressos, para ilustrar que as atividades culturais, as atividades sociais nos congressos, elas são muito importantes, ou talvez tão importantes quanto as das grandes palestras, com as grandes pesquisadores da área, porque onde a gente conversa de forma descontraída, a gente discute ciência, a gente conta da vida, a gente fala dos filhos, eu acho que esse tipo de coisa é muito interessante. Então, tem uma foto aqui do primeiro, a esquerda em cima, é do primeiro congresso brasileiro de liminologia, eu achei esse negócio perdido numa gaveta na minha sala recentemente, aí estou eu ali de vermelho, do meu lado ali atrás é o Sidney Magela Tomás, com uma vasta cabeleira, do outro lado meu é a Rosa Esteves, a mulher do Chico Esteves, Marina Suzuki, depois a foto do congresso de Porto Alegre, de 1990, que a gente já comentou, eu achei essa foto aqui do primeiro congresso brasileiro de ecologia, que foi feita em Caxambu, Minas Gerais, em 1992, e que teve uma mesa redonda sobre liminologia, e que estava participando, não sei se vocês conseguem enxergar, do lado esquerdo da foto, nessa foto de baixo aqui, do lado esquerdo, o primeiro à esquerda é o professor Raul Anri, depois ali no meio é o professor Carlos Bicudo, eu, e à direita é o professor Juan José Neife, um grande amigo argentino, e grande frequentador dos nossos congressos de liminologia, e vocês veem a alta tecnologia que tinha na época, com aquele retroprojetor ali na frente da gente, bem interessante. E essa foto à direita é de um congresso recente, é do último congresso ibérico de liminologia, que ocorreu há dois anos atrás, foi na cidade de Coimbra, em Portugal, e eles colocaram uma máquina fotográfica num hall de passagem, e a gente podia ir lá e tirava a foto, mandava já direto por e-mail, e aí tem uma foto, eu, o Nico, Marcelo Pompeu, Roseli Benassi, que foi minha aluna de iniciação e de mestrado, e o Matheus Henares, que foi meu aluno de mestrado e doutorado. Pode passar ao próximo, Stefano. Bom, eu comecei na liminologia fazendo um estágio no laboratório do professor José Galizia Tundizi. O Tundizi, na época, já era um guiminólogo muito importante, um cientista muito influente, e era da Federal de São Carlos, chefe do departamento, e daí eu falei, ah, eu quero fazer um estágio, eu tenho horários vagos, né, durante o fora das aulas, então, eu fui conversar com o Tundizi e pedi um estágio no laboratório dele, e ele prontamente abriu as portas do laboratório, e eu trabalhava ajudando, fazendo análises, análises de clorofila, que tinha um monte de amostras lá do Vale do Rio Doce, e eu estava fazendo as determinações de clorofila, e ele, na época, desenvolvia o tal do projeto Aripuanã, que é o Rio Aripuanã, essa foto que eu coloquei, uma grande catarata do Rio Aripuanã, é um rio que nasce no Planalto Central Brasileiro, e depois ele vai percorrendo e vai até a planície costeira, e daí essa cachoeira e corredeiras e tal, é justamente a divisa entre Planalto Central e Planície Amazônica, né. Na época, hoje Aripuanã não tem mais essa cara, está muito habitada, tem muita plantação, na época era uma região muito preservada, isso é norte do Mato Grosso, é o Rio Aripuanã do Planalto Central Brasileiro, e depois ele vai percorrendo e vai até a planície costeira. Deu alguma coisa aqui? Entrou um som aqui. E, na verdade, na época Aripuanã, o acesso era muito difícil, a cidade era uma vila muito pequenininha e tinha uma base do CNPq, onde a gente ficou hospedado para fazer as coletas no rio, né. E o acesso era ou por avião, a partir de Cuiabá, no período que não chovia, porque na época de chuva o avião não conseguia achar a pista, e o outro acesso era por rio, navegando, mas aí via Manaus, né. Então, era um lugar muito isolado, muito ainda natural, e foi uma experiência fantástica, né. Então, esse estágio no laboratório e a participação nessa coleta lá no rio Aripuanã, para mim, foi, acho que, o que me contaminou aí para virar liminólogo, né. O próximo. Aí, quando chegou ao final do ano, né, que estava terminando o meu estágio, a professora Takako Tundizi, que era, na verdade, quem mais me supervisionava, né, porque o Tundizi viajava muito, ele não tinha tempo de ficar tomando conta de estagiário, né. Então, quem cuidava do laboratório, as coisas todas, era a professora Takako. E aí, ela perguntou para mim se eu não tinha interesse em ter uma bolsa de iniciação científica, que ela podia tentar uma bolsa do CNPq, e, para eu trabalhar, na verdade, fazendo uma análise qualitativa e quantitativa de zooplâncton, que ela tinha uma série de amostras, que era um experimento de enriquecimento com nitrogênio e fósforo. Aí, claro que eu aceitei a ideia, ela fez a solicitação da bolsa, no ano seguinte eu consegui a bolsa, e aí eu comecei a pegar as amostras, umas tinha escrito N, outras P, outras N mais P, outras C, que eu acho que era controle, nessa história toda. E eu pus uma foto de uma, e o zooplâncton, ele era principalmente composto por rotíferos, o principal grupo eram rotíferos, e dentre os rotíferos, uma das espécies que eu aprendi rapidamente a identificar e tal, foi a queratela cocleares, que eu botei uma imagenzinha dela aí. O próximo. Logo que, quando eu estava terminando essa bolsa de iniciação do CNPq, foi quando o Tom Dizzi, ele estava iniciando o projeto Tipologia de Represas do Estado de São Paulo. Eu peguei no site da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, eu peguei esse texto, eu copiei esse texto do site da FAPESP. Equipes do Laboratório de Liminologia da Universidade Federal de São Carlos, do Instituto de Biociências da USP, e do Instituto de Pesca, da Secretaria da Agricultura, começaram, em 1978, a estudar 52 reservatórios das principais bacias hidrográficas paulistas. E essa foi a principal atividade proposta no projeto Especial Tipologia de Represas do Estado de São Paulo, coordenado por José Galícia Turdizzi. Era um projeto, que na época não existia esse tipo de projeto, mas o que corresponde hoje a um projeto temático, que envolviam pesquisadores de várias instituições, um projeto muito grande, onde esse projeto embutia bolsas, e tinha uma cota de bolsas de iniciação científica, e uma das bolsas acabou que eu fiquei com ela, com a orientação da Tacaco, para fazer algumas análises de rotíferos de alguma das amostras, não de todos os 52 reservatórios, mas de alguns desses daí. E, além disso, a gente trabalhava no laboratório, fazendo análise de nutrientes, esse tipo de coisa. E tinham as excursões, a gente saía, duas combis carregando material e pessoal e barco, essa história toda, e aí a gente ia fazendo todos os reservatórios do Rio Tietê, os reservatórios do Rio Paranapanema, que é a divisa de São Paulo com Paraná, os reservatórios do Rio Grande, entre São Paulo e Minas Gerais. E uma dessas excursões, que a gente estava fazendo os reservatórios do Tietê e do Paranapanema, né? Então, a gente ia para o interior pelo Tietê e voltava, subindo pelo Paranapanema, e a última represa que a gente foi fazer a amostragem era a represa de Jurumirim. E aí eu estou contando essa história para explicar a questão da live do Raul Anri, do negócio do quase-naufrágil, porque quando a gente chegou em Jurumirim, mudou o tempo, entrou uma frente fria, começou a chover, começou a ventar, nós fomos de manhã para o reservatório para fazer coleta, e a professora Takako, que coordenava essa excursão de coleta, ela falou assim, não, está muito perigoso, não vamos fazer coleta, vamos esperar melhorar o tempo. Daí nós ficamos a manhã inteira esperando, nós fomos almoçar, quando chegou depois do almoço, o tempo não melhorava, e daí o técnico de laboratório do professor Tom Dizzi, o seu João Gomes da Silva, ele chamou os alunos de iniciação, que era eu, acho que era o Roberto Miai e o Ivan Moreno, e falou assim, meninos, vocês topam ir comigo lá, vamos coletar, e a gente vai embora, porque a gente quer voltar para casa, faz 15 dias que a gente está longe de casa, nós vamos ficar esperando melhorar esse tempo aqui, e daí nós somos, nós quatro, fazer coleta, com aquela ventania, aquele monte de onda, e aí que foi o quase naufrágio dessa história aí. Eu não lembro na época se o professor Raul estava nessa excursão ou não, sinceramente eu não me lembro. O próximo, por favor. Bom, acho que quem me conhece, que sabe do que eu trabalho, sabe que eu tenho uma relação com a aquicultura, né? Eu oriento pelo Programa de Pós-Graduação em Aquicultura da Unesp, eu participo do Centro de Aquicultura, e na verdade essa relação minha com a aquicultura, ela começou sem eu saber, naquela minha primeira bolsa de iniciação científica do CNPq. Aquelas amostras de zooplâncton, o experimento de enriquecimento que a Takako me passou para eu fazer a análise, era na verdade amostras de um experimento desenvolvido pelo professor Newton Castanholi, que é talvez o grande criador da pesquisa em aquicultura no Brasil, e era parte da tese de livre docência do professor Newton. E eu sei que depois que eu terminei o trabalho da bolsa, passado um tempo depois, ele apareceu lá no laboratório, que eu estava já no projeto de tipologia, ele apareceu no laboratório e pediu o relatório do CNPq com as contagens dos organismos e tal, e um tempo depois ele me mandou esse artigo aqui, que é a minha primeira publicação científica, Influência da Estação do Ano e do Fertilizante Aplicado na Produção Orgânica de Tanques, Produção Secundária de Peixes, que foi publicado no boletim do Instituto de Pesca. E para minha surpresa, eu consegui esse artigo agora, recentemente, preparando essa palestra para vocês, eu copiei a referência, coloquei na barra do Google e ele me encaminhou para esse artigo escaneado, ele era impresso, datilografado, ele está escaneado e está disponível hoje na internet. Próximo. Logo que eu terminei o curso de graduação, eu comecei o meu mestrado, também o programa lá da UFSCar, de Ecologia, com a orientação do Chico Esteves, e eu trabalhei com macroinvertebrados associados a macrófitas aquáticas, porque eu já tinha experiência de zooplâncton, então o Chico me propôs a trabalhar com os macroinvertebrados. E quando eu estava terminando o meu mestrado, foi onde eu consegui o meu primeiro emprego no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. Na verdade, eu trabalhava para o convênio IMPA e Eletronorte, eram contratos por tempo determinado, de um ano, e eu fiquei trabalhando no IMPA, de setembro de 82 até janeiro de 1985. Eu não via muito futuro, porque era prestação de serviço, e eu queria fazer meu doutorado, então, no começo de 95, eu resolvi voltar aqui para o estado de São Paulo e fazer meu doutorado com o Chico. Próximo. Nesse período aí, eu publiquei dois artigos na Acta Limnológica Brasiliense, uma no primeiro, a primeira acta sobre o papel das macrófitas aquáticas na estocagem e ciclagem de nutrientes, que foi uma proposta do Chico para o simpósio que ele tinha feito de ciclagem de nutrientes e ecossistemas terrestres e aquáticos, que ele falou, ele falou, vou falar alguma coisa de macrófita, daí a gente preparei uma apresentação e depois a gente escreveu esse artigo aí, ele está disponível também no site da Abelimina. E no volume 2 da Acta, dois anos depois, eu publiquei um artigo de um trabalho que eu tinha feito na época que eu estava lá trabalhando no IMPA em Manaus, que foi a caracterização limnológica do lago Curuçá, um lago de várzea do rio Trombetas, Águas Claras, no estado do Pará, né? E esses artigos eram datilografados, impressos, em papel, não tinha DOI, a gente não sabia o número de citação, as revistas não tinham fator de impacto e essas coisas, Computador, pessoal, celular, internet, isso aí veio aparecer um tempo depois, né? O próximo. Essa imagem está meio mais ou menos, né? mas aí eu, logo que eu terminei o, que eu voltei de Manaus, eu comecei a fazer meu doutorado também lá no programa de ecologia em São Carlos, também com orientação do Chico, e eu trabalhei numa lagoa marginal da planície de inundação do rio Mojiguassu, essa imagem é do Google Earth que eu peguei, que mostra o rio todo cheio de meandros e uma grande quantidade de lagoas marginais aí, e eu trabalhei nessa lagoa que eu indicado pela seta aí, a Lagoa do Mato. E esse meu doutorado, ele gerou duas publicações, mas eu queria lembrar que logo que eu iniciei o meu doutorado, assim, coisa de cinco meses depois que eu comecei o doutorado, eu acabei sendo contratado no departamento de ecologia da Unesp em Rio Claro, né? aonde eu estou ligado até hoje. O próximo. E aqui são duas publicações, né? Que foram frutos do meu doutorado, e uma no Archive for Hidrobiology, de 1996, e outro de 1995, no Hidrobiologia. Hoje eu, a gente acha ele, esses dois artigos na internet, no caso do artigo do Archive, ele está lá na internet, ele está com essa cara aí, mas ele não tem DOI, mas ele originalmente foi datilografado. E o artigo do Hidrobiologia, atualmente ele tem DOI, tem número de acessos, tem quantidade de citações, mas isso passou a ocorrer mais recentemente, eu lembro que quando a gente submeteu o trabalho, aí voltou com o parecer do, na época, editor-chefe do Hidrobiologia, que era o professor Henri Dumont, aonde as correções e sugestões que ele fez, ele fez a caneta escrito à mão, no texto nosso, datilografado. Era uma realidade bem diferente do que é hoje. O próximo. Bom, e aí o meu retorno à agricultura, né? Eu já estava na Unesp, já era professor lá, e o professor Nilton Castanholi, ele me convidou para participar do projeto PACU. Era um projeto grande também, era tipo um projeto temático, que envolvia estudos de fisiologia de peixe, alimentação, nutrição, e aí ele me convidou para mim fazer uma caracterização liminológica de algum lugar onde o PACU é nativo, que era no Mato Grosso do Sul, ali na região de Aquidauana e Miranda. E foi muito interessante participar desse projeto, porque eu conheci vários pesquisadores da área de agricultura e o projeto PACU acabou sendo o embrião do Centro de Agricultura e da pós-graduação em Aquicultura, que eu estou credenciado lá. Então, aí foi onde eu efetivamente comecei também com a linha de pesquisa de liminologia aplicada à aquicultura. O próximo. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria deixar de lado a liminologia, né? Eu queria continuar trabalhando com liminologia. E aí foi muito interessante, porque essas três figuras aí, Maurício Bini, Rosa Ferreira e Alexandre Schiavetti, eles foram meus estagiários e meus alunos de iniciação científica lá em Rio Claro. Os três são formados em ecologia, né? Curso de graduação em ecologia. E o Maurício Bini, que tinha interesse em fazer um estudo em rios na região de Cananeia, aquela cidade onde ele residia na época, né? E ele falou, ah, tem o rio que recebe poluição, não sei o que, será que a gente não podia ver alguma coisa? E daí, por esse incentivo do Maurício, eu resolvi fazer um projeto para começar a estudar rios costeiros aqui do estado de São Paulo, que, na verdade, eram alguns ambientes absolutamente abandonados, né? O pessoal da liminologia ficava mais no interior, né? Represas, né? Os grandes reservatórios, esse tipo de coisa. e o pessoal da oceanografia, né? Que é forte em São Paulo, Instituto Oceanográfico da URSS. Mas, nessa região de interface de continente e mar, na época, não tinha ninguém trabalhando. Então, a gente resolveu fazer um trabalho lá e o primeiro produto foi esse artigo que também foi publicado na ACTA, ainda no velho formato, né? O próximo. Um segundo trabalho que a gente publicou lá foi esse, que é a influência da geologia nas características liminológicas de ambientes lá de Itanhaém, né? Aqui do lado esquerdo, né? Vocês veem a cara do artigo hoje. Eu não vou nem tentar ler o nome da revista, mas, na verdade, essa revista são os anais dos congressos da Associação Internacional de Liminologia, da CIL, né? E foi quando, um pouco depois que o congresso foi aqui no Brasil, né? Organizado pelo Tundiz, a gente apresentou esse trabalho e depois nós publicamos o artigo nos anais. Vocês veem a cara dele também, como é que ela era, bem parecida com a cara da ACTA, né? E agora, essa publicação, ele tem um DOI, a gente acessa, só que, na verdade, você, quando acessa o artigo, ele vai para essa... imagem do lado direito aqui, né? Que é o artigo escaneado. Então, é uma coisa bem interessante como o pessoal tem resgatado coisas antigas e conseguido modernizar. O próximo... o próximo... o próximo... o próximo... o próximo... o próximo... acho que deu algum problema na apresentação. eu estou mostrando essas coisas e esses artigos, na verdade, mais para mostrar para vocês como que foi um tempo muito rápido, né? A evolução, né? Da divulgação, né? De ciência, né? A coisa foi... saiu de uma maneira, né? bem mais física, né? E foi caminhando gradativamente para uma coisa mais eletrônica, né? Que a gente tem hoje e isso levou a uma série de transformações, né? Nas revistas científicas, né? Ah, agora deu certo. Agora, além dessa ideia do Maurício, né? De trabalhar lá em Cananeia, eu também resolvi fazer ou expandir esses estudos dos ambientes de rios costeiros para Itanhaém, né? E a escolha de Itanhaém que a gente vem trabalhando desde 1990 que a gente começou a trabalhar lá até hoje é por causa dos diferentes tipos de águas, né? Águas pretas, brancas e claras como a gente tem na Amazônia, né? Tem umas fotos aqui mostrando até os embolores encontros de águas, né? Preta com branca, branca com clara, né? E as águas salobras do rio Itanhaém, né? O próximo. O segundo motivo é a grande quantidade de diversidade de macrófitas aquáticas, né? Então, eu já vinha trabalhando com macrófita, né? Desde lá do meu mestrado, doutorado, e aí o Itanhaém tem um monte de macrófitas em quantidade e em diversidade, né? O Córnio Azul, e a Miféia Routiana, Pístia, isso é só para algumas fotos para explicar essa história toda aí, né? E por causa dessas características, né? De ter muita macrófita e ter os diferentes tipos de água, Itanhaém é conhecido como Amazônia Paulista, né? E eu acho que a minha experiência de Amazônia também me levou a buscar Itanhaém aqui para ter uma mini Amazônia aqui para poder trabalhar, né? O próximo. Um outro motivo é a presença de uma grande área de conservação na região, que é o Parque Estadual da Serra do Mar, que pega toda a região de Planalto e de Escarpa, né? É um parque que vai do Paraná até o Rio de Janeiro, o estado inteiro, né? Acompanhando a Serra do Mar. E há uma grande diversidade de características ambientais da região. Então, tem um relevo de Planalto, Escarpa, Planície, Posteira. A gente tem diferentes tipos de vegetação terrestre, de mata atlântica, mata de restinga. E a gente tem uso e ocupação do solo muito variado. A área de conservação, bem intacta. Algumas áreas agrícolas. e na região da linha de costa, né? Própria da Foz do Rio Itanhaém, é que a gente tem os maiores impactos com a área urbana. O próximo. E o último motivo, né? É essa minha relação pessoal e sentimental com Itanhaém, que eu vou para Itanhaém desde adolescente, na verdade, por conta de uma casa de veraneio da família. Essa casinha aí continua sendo da família até hoje. Ela não serviu de alojamento e laboratório no início dos estudos lá. E ela fica na prainha dos pescadores, né? Que é uma foto aí da ilha ali, que é bem característica da região. Eu acho que essas coisas também são importantes. A gente tem uma relação, né? De coisas mais pessoais, mais sentimentais também. Elas são importantes, né? Incluir isso no trabalho da gente, né? O próximo. E logo que a gente começou a trabalhar em Itanhaém, a gente já pensou na ideia de considerar a bacia hidrográfica como unidade de estudo, né? As lives anteriores, acho que o Chico Barbosa, Chico Esteves Raul, eles já falaram de bacia, da importância de bacia para gerenciamento, né? Esse tipo de coisa, né? E eu acho que é uma tendência aí que a gente vai convergindo, né? Para fazer esse tipo de coisa. E aí eu tenho esse mapa do uso da terra na bacia do rio Itanhaém, esse é recente, essa produção é bem recente, onde vocês podem ver essa diversidade toda que eu estava falando, né? Então, onde a gente tem o verde mais escuro é a mata atlântica, o verde mais claro é a mata de Restinga, da planície costeira, ali mais perto da fossa, meio tom de roxo, meio azul ali, é mangue, e a gente tem as fazendas de banana, né? Que é o amarelo, aquela foto é exatamente aquele lugar que a seta está indicando, né? E a área urbana mostrando uma imagem aérea. Não foi sobrevolver o helicóptero, não. Essa imagem eu peguei da internet. E o próximo? O mapa pronto, assim, parece que é fácil fazer isso, né? Mas é uma coisa que é muito trabalhosa e exige uma especialidade numa área, né? Hoje chamada ecologia da paisagem, né? E onde a gente precisa de ter habilidade com sistemas de informação geográfica, né? O famoso SIG. O SIG, ele é importante porque ele, a gente, através dele, a gente consegue relacionar espacialmente dados físicos, químicos, biológicos e da paisagem. E o SIG é uma ferramenta que permite gerenciar um banco de dados georreferenciados, espacializados, e ele contém softwares que, além de armazenar um monte de informação, ele permite gerenciar, processar dados e usar ele para modelagem, né? Eu coloquei aqui as fotos do Paulo Ricardo Nutt, que foi quem começou com os estudos aí em bacia hidrográfica, a delimitar a bacia do Itanhaém, na época, com uma bolsa de iniciação científica. Depois, quem deu continuidade foi o Lúcio Alberto Pereira, que deu continuidade com o doutorado dele, sob minha orientação, também lá em Itanhaém. E depois, agora, mais recentemente, o Léo Leonardo Farage Cancian, que é quem fez aquele mapa que eu mostrei para vocês, né? Então, esses três aí foram fundamentais de produzir essa questão toda aí voltada para a bacia hidrográfica, os sistemas de informação geográfica, assim, né? O próximo. É, aqui é só um resumo de como funcionam essas coisas, né? Então, a gente precisa de imagem de satélite, carta topográfica, fotografia aérea, todas essas informações são importantes, né? A gente precisa delas. A gente precisa do velho trabalho de campo, pegar o barco, subir o rio, fazer coleta, né? Medir oxigênio, temperatura, pH, essas coisas todas. Então, a gente fica com dois conjuntos de variáveis, né? Algumas que a gente extrai das imagens, como o índice de vegetação, né? O NDVI, uso do solo, modelo digital do terreno, decrividade, e de outro lado a gente tem variáveis físico-químicas da água e depois a gente junta, né? Essas coisas todas e a gente acaba gerando esse banco de dados espacializados, né? Então, seria as coordenadas geográficas, é o XY aí e isso nos permite gerar modelos, né? Que são as camadas das variáveis ambientais. Então, eu posso gerar um modelo de distribuição de oxigênio dissolvido dentro da bacia, eu posso gerar um modelo de concentração de fósforo nos diferentes ambientes aquáticos, né? Então, são ferramentas extremamente úteis, né? O próximo. E uma das coisas que é possível fazer, inclusive, é gerar um modelo de distribuição de organismos, né? Então, essa figura mostra a distribuição da macrófita aquática crinum americano na bacia do rio Itanhaém, né? E aonde a gente tem nas cores mais quentes, né? No vermelho, no amarelo, é aonde a espécie tem grande probabilidade de ocorrer e nas cores azuis, aí, aonde a probabilidade quase nenhuma de ocorrer. Tudo isso aí foi feito com o trabalho de campo, identificando espécies, os locais que elas ocorriam, caracterizando isso e usando todas as ferramentas aí de SIG, de ecologia da paisagem. Então, a gente consegue coisas, assim, muito importantes, na verdade, né? Com esses sistemas aí, né? O próximo. E a Bacia Hidrográfica Comunidade de Estudo é interessante isso porque ela faz parte da legislação, né? Dos países da Comunidade Europeia, né? Comunidade Europeia, a lei determina o estabelecimento de qualidade ecológica dos ecossistemas aquáticos e a unidade de estudo é a Bacia Hidrográfica, né? Eu acho que a gente pode e deve adaptar essa legislação, né? Não copiar igualzinho, mas a gente pode adaptar essa legislação que é usada nos países da Comunidade Europeia e aplicar aqui no Brasil, porque eu acho que essa história de medir qualidade de água aqui está tudo furado, né? A qualidade de água pode ser ruim porque naturalmente é ruim, né? Ou ela é ruim porque você está jogando esgoto lá dentro, né? Então, a qualidade de água não separa um ambiente naturalmente com pouco oxigênio de um ambiente com pouco oxigênio porque eu estou jogando esgoto madeira, né? E a qualidade ecológica é bem diferente, né? É o quanto o ambiente está íntegro ecologicamente, né? O próximo E aí uma ideia que eu tive e foi uma proposta para a Cris a Cristiane Yakemi Umetsu que foi minha aluna de doutorado ela fez o mestrado com o Ney lá em Maringá e depois o doutorado comigo e eu propus para ela esse desafio dela tentar fazer a qualidade ecológica da bacia do rio Itanhaém baseado em macrófitas aquáticas que elas são muito abundantes e que a gente conhece bem e a Cris tocou esse desafio de fazer isso daí e um dos produtos do doutorado dela foi esse artigo que a gente publicou no Aquatic Botany naturalmente a gente precisou da colaboração do Léo para toda a parte da paisagem as informações que ele já tinha obtido durante o doutorado dele na bacia e também a colaboração das professoras Francisca Aguiar e Maria Tereza Ferreira que são professoras da Universidade de Lisboa em Portugal e que já vinham trabalhando há muito tempo com qualidade ecológica usando macrófitas para estabelecer qualidade ecológica então nós fizemos essa parceria toda e conseguimos publicar esse trabalho recente esse trabalho de 2018 né e vocês podem ver a cara da revista agora já é muito diferente essa é uma revista moderna então ela já tem outro layout é outra letra é um visual mais atrativo mais agradável o próximo bom e aquicultura né continuei com aquicultura né e aí eu acho que é importante embora seja difícil a gente ficar com um pé em cada canoa né uma canoa da liminologia numa canoa da aquicultura mas eu acho que é muito importante porque os estudos mais liminológicos são estudos mais básicos de ciência básica e aquicultura é área aplicada né então eu comecei a fazer esse tipo de de tabelinha né entre a liminologia e aquicultura e usando dados de conhecimento mais básico de liminologia para aplicar em alguma coisa na agricultura e uma das dos produtos é esse trabalho publicado em 2006 que foi a caracterização e avaliação do impacto do manejo alimentar em influentes de criação de tilápia do nilo né isso daí é parte da tese de doutorado da Ana Elisa Bacarim e ela na verdade tinha uma experiência com nutrição de peixe do mestrado dela e daí nós fizemos essa parceria ela usou diferentes tipos de ração e avaliou o efluente dos peixes alimentados com diferentes rações para ver qual tipo de ração que dava mais ou menos impacto na água né o próximo e na mesma época a gente usou começou também esses esses estudos aí sobre o etiland para tratamento de efluentes de agricultura né então quem desenvolveu começou a desenvolver essa parte foi o Gustavo Gustavo Henrique da Vaga da Silva né no mestrado dele onde a gente testou a eficiência de três espécies de macrófitas então a gente montou esse experimento nessa foto embaixo aqui né que a gente montou os tanquinhos uma a gente colocou água a pé no outro a pistia no outro a salvinha e três tanques a gente deixou sem por macrófita né e depois a gente viu como é que isso se comportava né então eu pus como exemplo essa figura aqui desse gráfico que é a quantidade de fósforo total né concentração durante as 14 semanas do do experimento a linha preta é a concentração de fósforo no efluente do viveiro de criação né então vocês vão vendo que ao longo das semanas ele foi aumentando os peixes foram crescendo a quantidade de ração foi sendo ampliada e a quantidade de fósforo liberada né também foi aumentando a linha vermelha são os tanques sem macrófita aquática a linha amarela é o tanque com salvinha e as linhas azul e verde é pístia e o água-pé e vocês veem que realmente a pístia e o água-pé são excelentes porque a concentração fica sempre abaixo de 20 microgramas por litro né o próximo aí dentro dessa mesma linha né de o pessoal sempre me perguntava uma macrófita remove mesmo é legal mas que área que essa sistema de tratamento precisa ter porque se for uma área o sepultor não vai aceitar fazer isso daí e a gente fez um experimento que é esse desse gráfico à esquerda né do dimensionamento de uma wetland construída então a gente fez uma wetland povoada com água-pé de 30 metros de comprimento aí a gente media eu pus aqui o exemplo de fósforo total na água que entrava no viveiro que era de criação de manutenção de camarão a água depois o segundo ponto mais alto da curva é a água que está saindo do viveiro de cultivo né então a água tinha originalmente 40 microgramas né por litro de fósforo e a água que saía do viveiro de criação do camarão já saía com quase 100 microgramas por litro mas depois que ela foi passando né pelo sistema de macrófita as concentrações de fósforo já foram reduzindo né e com 18 metros a gente já removeu né todo o fósforo que foi acrescentado pela manutenção dos camarões né esses 18 metros corresponde a um pouco menos de 10% da área de cultivo então o tamanho da UECL é totalmente viável para você tratar o influente e o outro aspecto que a gente queria avaliar é se bastava a gente montar o sistema botar os água-pé lá dentro e deixar ou se como é que o sistema evoluía né então essa figura aí com essas barras coloridas aí que a porcentagem de remoção né de fósforo total fósforo dissolvido de ortofosfato em diferentes tempos né de mês em mês a gente foi fazendo então vocês veem que no início na coluninha verde a porcentagem de remoção ela é razoável mas com o passar do tempo ela vai aumentando até que eu tenho 90% de remoção de fósforo das três formas de fósforo na coluninha rosa ali que é mais ou menos 90 dias de funcionamento do sistema né e depois o sistema vai perdendo eficiência né e vejam que a última cor a última a última coluna né do lado direito cinza a porcentagem de remoção é menor do que zero o sistema em vez de de remover ele exporta fósforo para o ambiente né então é preciso fazer o manejo e manter uma biomassa de macrófita que permita o máximo crescimento dela que é onde eu tenho o máximo de remoção e a gente viu isso fazendo a curva de crescimento do água a pé e exatamente onde a gente teve a maior taxa de crescimento do água a pé foi no momento que eu tive a remoção aí de praticamente 90% do fósforo né o próximo mas a gente continuou com os estudos sobre ecologia de macrófita em Itanhaém né então esses são dois trabalhos bem recentes eu coloquei esses trabalhos para vocês olharem também o jeito da revista como mudou né esse do lado esquerdo é do hidrobiologia do lado do lado do lado do lado do lado que bota e esses dois trabalhos aí eles são frutos o do hidrobiologia do mestrado da Laís antes de ir para o campo bonitinho aqui embaixo e a Laís junto com o Carlinho né o técnico nosso de laboratório né desde sempre coletando o crino para os experimentos dela lá né então é só para mostrar mais ou menos assim para vocês como que as revistas evoluíram né e hoje com o DOI hoje com o fator de impacto com essas coisas todas o próximo e agora mais recentemente né a grande vantagem dos avanços tecnológicos que a gente tem a gente está investindo aí no uso de drone para fazer avaliação de distribuição de macrófitas aquáticas né essas coisas são muito interessantes né muita coisa acontece na vida da gente sem a gente imaginar assim né são muito circunstanciais né na verdade durante um período eu tive um financiamento do programa ELD do CNPq para os estudos lá de Itanhaém né então eu consegui um recurso parte do recurso do CNPq parte do recurso da FAPESP e nós desenvolvemos durante 36 meses né esses estudos em Itanhaém com um financiamento bom a gente sempre economiza dinheiro né para não faltar no final né daí quando o projeto já estava meio no fim eu ainda tinha uma verba razoável do CNPq né só que eu fui ver a verba era para compra de material permanente então e os materiais que a gente usou já tinha comprado as coisas todas né falei nossa material permanente que estou fazendo esse dinheiro daí me veio a ideia daí me veio a ideia de comprar um drone para a gente poder mapear as macrófitas aquáticas né porque de barco vocês olharem essa foto para a direita embaixo a foto do drone né para nós do barquinho e o banco de macrófitas todo esse verde é macrófito eu consigo enxergar o que eu tenho de macrófito é só em torno do barco né o que está distante 10, 20 metros a gente não consegue ver então a ideia do drone é isso só que não existe ainda praticamente nenhum método de como usar de como fazer então esse trabalho é a tese de doutorado do Alfredo onde ele desenvolveu todo esse método de usar o drone para fazer o avaliar a distribuição das macrófitas então essa figura de cima é o plano de voo as linhas amarelo é o caminho que o drone fazia né que eu gramamo para ele fazer tirando foto numa altitude grande porque o drone tem uma limitação de voo né por conta de bateria então a gente mapeia uma área maior voando grande mas a gente só enxerga manchas como nessa foto do barquinho embaixo verde mais escuro verde mais claro meio amarelado esse tipo de coisa mas a gente não sabe o que tem de macrófita então daí a ideia depois de fazer o voo mais alto depois fazer as imagens depois fazer um sobrevoo baixo para adquirir uma imagem que a gente consegue enxergar identificar as espécies né tudo isso é um trabalho muito grande a gente precisa de software precisa de computador que aguenta a deparação é um trabalho mas é um trabalho bem legal eu acho que isso aqui é um é um grande trunfo aí para a gente usar em estudos de macrófita aquática o próximo Stefano por favor bom e as revistas científicas né bom mostrei aqui essa acta o volume 2 da acta um negócio enorme né que está aqui em casa e antigamente as revistas né que eu chamo das revistas físicas né e a gente tinha o custo o custo do papel o custo da tinta a gráfica para imprimir né o correio para distribuição né e quem mantinha a revista na verdade era através de assinatura né então os pesquisadores assinavam a revista né no caso da acta até existia a possibilidade de você pagar a anuidade da época SBL com direito a acta liminológica né então aí você recebia quando saia o número novo né e atualmente né com as revistas digitais e o acesso pela internet isso também gera custo né então tem o custo da diagramação tem o custo do dói dói custo dói no bolso dói dói no bolso custo de manutenção do site tem vários custos também né o próximo e então as revistas mais importantes aí né eu peguei algumas da nossa área aí então Aquatic Botany que é da UCV que é uma grande editora né multinacional hidrobiologia da Springer a freshwater biologia da Willey né essas revistas aí antigamente também elas eram patilografadas e impressas como as das das associações de feitos científicos mas essas revistas de grandes editoras na verdade foram as primeiras a serem divulgadas né de forma digital e na internet né com a divulgação pela internet o que que as revistas né das grandes editoras que tem além do custo né de produção dos artigos também tem o custo o lucro né que elas tem que ter lucro né e daí o que essas grandes editoras passaram a fazer foi cobrar pelo acesso aos artigos ou cobrar dos autores para publicar o próximo então eu peguei como exemplo esse artigo aqui do freshwater biology que é um trabalho bem legal do Kevin Murphy da Priscila Carvalho Sidney Magela Tomaz e outros colegas aí né que é de variação global aí de macrófita e eu falei assim ah eu não tenho interesse por esse artigo e daí eu falei assim para mim conseguir ele como é que quanto que eu tenho que pagar né daí eu entrei no site da freshwater biology pelo meu computador não entrei pela rede da universidade né entrei pelo meu computador e eu vi que é 59 dólares para mim fazer o download e ter o acesso online do artigo isso na cotação do dólar aí no final da semana passada dá 317 reais e 36 centavos é dinheiro no artigo né a gente não pode esquecer que se a gente está na universidade ou a gente está acessando acesso remoto mas pela universidade pelo VPN da universidade a gente tem acesso gratuito é gratuito entre aspas porque na verdade a CAPES paga a assinatura da revista e disponibiliza para nós né então eu não sei se a CAPES paga exatamente esse valor mas a CAPES paga muito dinheiro para essas pessoas né o próximo por favor Stefano mas de repente começou a surgir a moda de acesso livre né ah não as pessoas têm direito de acessar ver não sei o que vamos fazer acesso livre aos artigos né então surgiram revistas de acesso livre como as revistas do Frontiers né então aí o exemplo do Frontiers in Plant Science então você pode acessar ela você não paga nada né ou as revistas né como o Aquaculture que ela é uma revista que você paga pelo acesso mas quando o seu trabalho sempre perguntam assim ah você quer deixar seu trabalho né e aí o que a gente vai ver é um absurdo maior ainda né então no caso eu peguei o exemplo do Aquaculture aqui para mim deixar o meu o meu trabalho nesse Gold Open Access aqui ó eu tenho que pagar a bagatela de 4 mil dólares para os americanos que corresponde na cotação do dólar um pouco mais de 21 mil reais né às vezes a gente não gasta 21 mil reais com o coleta com análise com essas coisas todas e eu vou gastar 20 mil para publicar na revista deixar livre né complicado o próximo e as grandes editoras elas elas estão no papel delas elas fazem negócio delas né elas ganham dinheiro né o CVE tem lucro de bilhões de dólares por ano né mas a gente tem que pensar quem financia a pesquisa né normalmente os órgãos de fomento né CNPq as CAPs as fundações estaduais quem paga o salário do pesquisador do técnico é a universidade que normalmente é pública é dinheiro de imposto a bolsa do aluno também é dinheiro de imposto né aí a gente faz tudo isso gastando dinheiro né bancado pelos órgãos governamentais aí a gente submete para a revista a revista manda para um colega nosso avaliar o manuscrito a gente avalia mas não ganha nada para avaliar né a gente ganha o salário nosso né não ganha nada da revista e uma estimativa aí é que praticamente 90% da produção científica de todas as áreas do conhecimento no mundo ela é bancada com verba pública de impostos né e aí alguém pega esse produto e vende por sei lá 300 reais por 20 mil reais esse negócio todo né é um bem estranho né então o próximo então hoje tem esse movimento né não é de hoje isso aí já tem algum algum tempo né o open science né e aí eu peguei esse pequeno trecho aqui de um trabalho dessas duas autoras aqui embaixo tácia e taís que é da área das ciências sociais inclusive onde elas colocam que a ciência aberta né a open science é um movimento que vem ganhando cada vez mais adeptos dentro e fora da academia e que propõe um novo jeito de fazer ciência colaborativo compartilhado e público metodologia levantamento de dados uso criação de softwares e hardware notas de pesquisa e relatórios todas as etapas da produção do conhecimento ganham uma versão open fica aberto para todo mundo e o acesso online livre às publicações científicas que são os artigos científicos né o open access é a modalidade que é a que mais ainda está pegando hoje em dia né mais popular dentro desse movimento todo né no próximo então um exemplo é essa base aí né do sistema de informação científica redalique né que é uma rede de revistas científicas de acesso aberto sem fim lucrativo e propriedade da academia né essa redalique foi criada e é mantida pelo grupo de investigação multidisciplinar em comunicação de fusão de ciência da Universidade Autônoma do México e eles têm essa política o acesso é aberto ninguém paga para obter os artigos sem custo de publicação o autor não paga nada nem para publicar e nem pelo processamento é totalmente aberto o próximo e essa é a ideia do Cielo né o Cielo é uma iniciativa da FAPESP a Fundação de Aparapesquisa do Estado de São Paulo junto com a Bireme e posteriormente apoiada pelo CNPq que teve seu lançamento em 97 foi logo que começou a internet essas coisas aí eles já criaram o Cielo e o Cielo é uma base de armazenamento de revistas e artigos científicos que é totalmente livre e qualquer pessoa pode acessar sem custo nenhum nem as revistas todas que estão no Cielo elas são sem custo mas tem revistas no Cielo que cobram dos autores como por exemplo o Brazilian Journal of Biology a gente tem que pagar para publicar na revista para pagar os custos de produção mas no caso da Acta não o próximo na Acta ninguém paga para ter acesso porque está no Cielo e ninguém paga para publicar então quem paga o custo da revista então lá no início foi aquela história que eu falei assinava a revista anuidade com direito a Acta mas na hora que ela ingressou na coleção Cielo ela passou a ser livre como é que a gente vai fazer? o Raul chegou a comentar que durante um período ele não teve como ele teve que cobrar dos autores mas atualmente a gente está conseguindo a revista totalmente sem custo para autores e leitores a gente tem conseguido isso aí não só eu mas desde editores antigos da Acta verba do CNPq mais recentemente o CNPq tem lançado todo ano o programa editorial e aonde eles bancam parte do custo da revista né eu consegui há dois anos atrás 10 mil reais que ajuda um pouco no custo da revista no ano passado a verba diminuiu eu pedi e não consegui dinheiro e esse ano eu não sei se eles vão abrir esse essa chamada aí de programa editorial né então quem banca principalmente a revista é a Associação Brasileira de Liminologia e principalmente o dinheiro da associação o que que é? pagamento das anuidades pelos sócios né então eu acho que é muito importante né todo mundo que tem interesse na Liminologia que tem um envolvimento com a Liminologia que fique sócio da associação né mesmo que não compense o custo da anuidade em relação ao abatimento do congresso porque na verdade a gente tá mantendo a associação a gente tá mantendo uma revista dentro dessa filosofia de ciência free, livre sem pagamento esse tipo de coisa né e só pra lembrar eu botei os valores aqui das anuidades né que é mais ou menos porque é uma porcentagem do salário mínimo então sócio titular né professor né contratado né paga 125 reais por ano e o estudante que vai desde do aluno de graduação até o pós-doc ele paga mais ou menos em torno de 50 reais por ano eu acho que a gente pode né ficar sócio da associação fortalece a Belimino fortalece e mantém a revista né o próximo e aí eu queria finalizar aqui né com um pequeno texto aqui que eu pensei quando eu estava preparando essa live refletindo sobre essa linha do tempo um tempo curto menor do que uma vida humana podemos observar grandes mudanças principalmente mudanças tecnológicas tecnologia com pontos muito positivos como esta possibilidade de falar com vocês aqui nessa live no entanto ainda tem nós temos muito que evoluir as mudanças e avanços nestas três ou quatro últimas décadas são apenas avanços exteriores a gente precisa avançar interiormente preconceito segregação violência uso destrutivo do meio ambiente isso não mudou a gente tem muito que avançar nessas coisas todas né que avanço que houve a gente tem alguns avanços depois a gente tem retrocessos e a coisa parece que vai e não vai e eu acho que a gente precisa criar urgentemente um novo modo de pensar e agir a gente precisa urgentemente de um novo modelo para a humanidade e o último slide próximo aí o último slide é o futuro né eu a minha esposa Inês e os netos João Rafael Isabel e Luísa que são o futuro e junto com muitos de vocês aí vamos fazer essa nova humanidade aí um jeito diferente de ser muito obrigado incrível Antônio muito olha foi realmente foi muito interessante não é receba aí os nossos aplausos aí nós aqui na sala o pessoal do chat muitos ex-orientando fazendo comentários nós vamos transmitir aqui para o professor Antônio viu pessoal muito obrigada pela participação e os nossos aplausos interessantíssimo o histórico do Antônio e vocês veem aí toda a colocação que ele fez sobre a associação e essa importância que ele dá à acta liminológica e que todos nós precisamos valorizar isso que ele falou é muito importante porque vem mostra toda a filosofia que existe aí por trás dessa associação que é a Belimino ou seja a Belimino ela se preocupa ela se volta para a agregação das pessoas para trazer as pessoas para essa discussão então como disse o Antônio associe-se porque você não está só ganhando desconto no congresso ou na acta você está se associando a toda uma filosofia que vem aí com essa história tão bonita tão forte da nossa associação e os ex-orientantes fizeram várias perguntas e várias entre os colegas também e tem uma colocação que o professor Luiz Maurício Bini fez e eu queria até convidar o professor Bini para fazer essa questão professor Bini abre a câmera onde está ele? Oi Lu Oi E aí querido Olha só gente professor Bini aqui com o professor Antônio Não estou vendo Maurício Oi professor Oi Tudo bem? Apareceu Eu sou estúpido para essas coisas Lu Apareceu para o mestre Oh meu querido Sim Eu não lembro que pergunta que eu fiz para o Antônio Eu tenho várias A gente fez aqui uma como se diz assim né uma chamada assim mas você pode fazer suas colocações aquelas que você quiser representando aqui todo um grupo de pessoas que estava aqui morrendo de vontade de estar aqui conversando com o professor Antônio depois dessa apresentação tão bacana fica à vontade meu querido a sala é sua Obrigado Bom é só para eu acho que eu nunca tive uma audiência tão grande como essa 94 pessoas assistindo numa palestra talvez né então primeiro essa oportunidade para agradecer meu querido orientador Antônio por ter me orientado e por ter despertado em mim o interesse pela liminologia lá nos nossos tempos de litoral de São Paulo indo para as coletas a gente brincava no que ele era o Antônio Custiô porque a gente ia para o trabalho de campo né e aí tinha o Antônio levava gente para a pan e era tudo de graça então a gente achava maravilha porque além do trabalho de campo a gente ia comer uns peixes gostosos né Antônio eu você o Carlos o Alexandre a Rosa um beijo para a Rosa um beijo para o Alexandre eu acho que eles estão aí e foi o máximo então essa oportunidade para agradecer o Antônio por tudo isso e como eu escrevi aí no chat eu fiquei maravilhado quando ele ensinou e mostrou a diferença entre águas pretas claras e brancas e fez o paralelo com a bacia com a Amazônia eu fiquei o máximo eu me achei o próprio Harold se olha também lá estudando os rios o Antônio mas uma pergunta que eu tinha para você que eu fiquei eu fiquei numa dúvida essa coisa do Open Access é bacana né tem um lobby forte por trás dela mas eu acho que as alternativas seriam se eu entendi bem o que você colocou se eu não entendi por favor pode falar a alternativa seria ter uma associação forte para a gente manter a nossa revista né ou esse Open Access que tem esse discurso legal mas é como você colocou aí é impraticável o valor tanto de publicar quanto uma Open Access hoje qual que é o valor que você estimou você falou 21 mil sabe é totalmente sem sentido né a nossa pesquisa é importante etc mas a gente não tem recursos para 21 mil reais a gente usa para ir para o campo né para comprar um drone para comprar um computador novo não vale a pena então nessas duas alternativas se eu entendi bem você favorece a o fortalecimento da associação isso né ou associações científicas né que nem a Belimino ou instituições como a pode ser a sua universidade Universidade Federal de Goiás que tem várias universidades que mantém revistas esse tipo de coisa o custo de de produção das revistas não é muito alto né de diagramação dessas coisas as universidades tem uma estrutura toda então as universidades podem bancar também revistas totalmente livres então não só associações científicas mas universidades centros de pesquisa né podem também ter um grande um grande papel e produzir várias revistas científicas até porque já produzem né até porque já produzem então essa seria uma alternativa né a esse comércio né de ciência que é feita pelas grandes editoras né não sei se eu respondi não respondeu sim é que eu tô eu também como como você né eu essa coisa o open access ele tá ficando impraticável pra gente né assim pra essas publicações e ainda mais que a gente saiu daquele conjunto de de país né daquele conjunto que tem um desconto a gente não é mais né um país que tem aquela aquele desconto né o Maurício só queria aproveitar nesse comentário aí e colocar uma coisa né infelizmente a gente tem hoje um uma estrutura né um modelo dentro da academia né que a gente não consegue mudar de uma hora pra outra então você viu que eu mostrei vários artigos aí que eu publiquei nas revistas que são as revistas das grandes editoras né Aquatic Botany Hidrobiologia Aquaculture essas revistas estão lá né eu não pago pra ter o acesso livre mas quem quiser acessar o meu artigo vai ter que pagar porque eu não posso romper de repente começar a publicar só na acta liminológica né porque a gente existe uma valorização a CAPES com a questão do Qualis então isso é uma mudança que a gente tem que ir fazendo progressivamente é um movimento então não vão pegar agora todos os alunos aí de mestrado doutorado e vão falar assim ah não vou publicar só em revista de livre acesso né vou 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 sabotar as revistas das grandes editoras vocês não vão fazer isso porque depois vocês não vão arrumar emprego porque vocês não vão ter currículo né então é um movimento que a gente tem que fazer a gente tem que valorizar né mas a gente não pode deixar de seguir um pouco do padrão também porque senão você sucumbe né só lembrar essa história e as coisas a gente não muda assim no estalar de dedo né são processos né que demoram muito tempo legal Lu muito eu achei muito interessante essa essa questão que Bini colocou porque também movimentou bastante o chat né em relação a essa discussão sobre as publicações até mesmo sobre esse novo modelo da CAPS né e nós temos algumas perguntas do pessoal do chat né né Stefano isso tem até relacionado com a essa questão aí da das métricas né da CAPS e das métricas internacionais da Roseli Benassi que ela te pergunta professor Antônio como editor da ACTA como você vê esses movimentos da CAPS sobre as métricas internacionais né sobre acabar com quales e seguir métricas internacionais como o JCR um beijo Roseli eu acho que que tanto o sistema quales CAPS quanto essas métricas é um sistema assim que ele vai ele vai priorizando e valorizando né o que já está estabelecido né então é o fator de impacto então uma revista mais antiga uma revista que tem mais dinheiro para investir fazer uma página mais moderna facilitar eu estou falando da ciência séria né não estou falando né daquelas revistas daquelas coisas lá que publica você pagar né eu estou falando das coisas sérias mas então você super valoriza muito e você favorece essas revistas uma revista nova que surge uma revista que tem ligada a uma universidade ligada a uma associação científica que tem mais dificuldade ela vai desaparecer se você usar esses sistemas de avaliação né eu acho que isso é muito ruim acho que a gente tem que mudar um pouco essa história também né quer dizer incomparável um fator de impacto da acta liminológica com o fator de impacto do hidrobiologia é incomparável mas tem um outro aspecto né que eu preciso falar dessa história aí dessa manutenção das nossas revistas né vamos dizer assim regionais né do Brasil ou dos países essa história toda é muito importante porque também tem uma uma diferença no produto que é divulgado então você manda para uma revista das grandes editoras sempre vem aquela história da novelty eu quero a novidade eu quero uma coisa nova eu quero que você trabalhe o Itanhaém mas que o japonês tem interesse aquela história toda e tem muito trabalho que a gente faz e que é um trabalho mais descritivo e de interesse mais local às vezes até de interesse para gerenciamento de recurso hídrico para esse tipo de coisa então eu acho que revistas né que tem várias assim das associações científicas como é o modelo da acta ela abre a oportunidade para você publicar também ciência de boa qualidade bem feita mas que muitas vezes você não consegue dar aquela novidade para você publicar em uma grande revista e ela fica acessível ela fica inclusive acessível mais para nós aqui para o pessoal que trabalha nas agências ambientais esse tipo de coisa receberem uma informação sobre um rio que eles vão fazer alguma coisa que é um trabalho que de repente um aluno de iniciação científica desenvolveu ele é muito útil então também tem esse aspecto que é importante então na hora que a gente usa essas métricas internacionais ou essas da CAPES que também valorizam as revistas das grandes editoras eu acho que está tudo errado eu acho que a gente tem que olhar sim tem essas coisas dar pesos mas acho que a gente tem que repensar um pouco e valorizar também né essas revistas que publicam artigos que não são teoricamente né top essas coisas todas né é legal hoje em dia eu vejo assim pelo menos que com essa essa conexão que a gente tem pela internet é muito fácil você apresentar um artigo seu por exemplo no Researchgate né que é uma onde você pode falar ó meus trabalhos são esses o pessoal tem interesse você pode compartilhar trocar informação fazer questionamento então acho que isso facilita também até mesmo essa publicação mais regional seja vamos dizer assim dispersada né no nível mais internacional né e na verdade eu acho que o que vale mais para a história é menos a revista e mais o pesquisador né eu acho que é o pesquisador que vale independentemente de onde ele publica né eu tenho um colega da minha esposa que também é do meio acadêmico da área de educação na verdade que ele fala assim revista boa é a revista que eu publico e eu acho que é mais ou menos isso a gente tem um grande exemplo né eu sempre falo para os meus alunos quando eles começam a trabalhar com o Macroft aquático eu falo assim entra no currículo látis do CD&A e vê o trabalho que ele tem lá e independe de onde ele publicou os trabalhos do Ney todos eles são extremamente bem feitos e extremamente úteis para nós né sim e aí então puxando um pouquinho essa parte aí de Macroft saindo um pouco de revista e tem algumas outras perguntas o Enio ele pergunta qual a sua opinião o Enio Melo Júnior pergunta qual a sua opinião sobre a ausência de planos de manejo dos ambientes urbanos e periurbanos especialmente sobre a condição de ausência de saneamento ambiental e aí aproveitando a colocação da professora Eneida aqui uma pergunta qual a sua percepção sobre a aprovação desse marco do saneamento que teve essa semana né acho que casa bem as perguntas pois é né eu não sei eu não vi a lei inteira eu ouvi alguma coisa de noticiário de televisão eu li alguma coisa sobre esse marco do saneamento e para mim o que ficou foi que é uma coisa a preocupação maior é econômica né e de alavancar obras abrir um espaço para empresas privadas e eu não sei se existe na verdade necessidade de um marco para essas coisas eu tenho muito exemplo aqui do região do interior do estado de São Paulo né de Piracicaba Rio Claro as empresas de água aqui nessas cidades elas são empresas municipais então no caso de Rio Claro é departamento de água e esgoto o famoso DAI e era responsável essa empresa responsável por captar tratar a água distribuição de água e teoricamente de coletar o esgoto e tratar o esgoto né o que foi feito há uns 10 anos atrás alguma coisa em várias cidades aqui da região foi justamente passar o esgoto para a iniciativa privada então hoje quem capta a água trata a água e distribui a água é a empresa da prefeitura né o DAI da prefeitura de Rio Claro e quem coleta o esgoto e trata o esgoto é uma empresa chamada BRK e aqui em Piracicaba também isso tem sido feito né então eu não sei porque que você precisa de um marco né de legal qualquer coisa assim para você fazer essa mudança se é possível fazer essas parcerias público-privadas isso aqui acontece no interior de São Paulo é muito comum com a legislação que a gente tem hoje né e a outra questão que eu acho é o grande problema de saneamento ele está nas periferias dos grandes centros urbanos né eu tenho uma experiência de um bairro que fica na margem da da lagoa da represa de Guarapiranga em São Paulo né que foi toda uma tem um lado da Guarapiranga que é o lado Lado Nobre Interlagos aquela história tem o outro lado que é uma área que foi sendo ocupada foi sendo ocupada não sei o que e tal e coisa e todo o esgoto gerado ia para dentro do reservatório que é usado para abastecimento de água de bairros de São Paulo né e aí chegou um ponto e falou assim tirar esse povo daqui não dá né milhares de pessoas ocupadas e tal e coisa qual foi a alternativa na época foi decretar aquela aquele bairro aquela favela decretar com área urbana consolidada na hora que virar é uma canetada é assinar um papel decreta área urbana consolidada na hora que decretou área urbana consolidada a prefeitura tem que oferecer todos os serviços então aí acaba com os gatos vai água vai luz vai asfalto vai linha de ônibus e aí você pode pôr a captação do esgoto e o tratamento do esgoto então essa é uma alternativa que funciona e que eu vi porque eu conheci antes e eu conheci depois né então essa é uma coisa isso daí não adianta você fazer um marco legal você botar empresa privada para coletar esgoto ela não vai coletar o esgoto da favela ela vai coletar o esgoto da área urbana consolidada e nós vamos continuar com metade da população sem acesso a tratamento do esgoto então eu acho que não resolve é estou me ouvindo que eu caí de novo aqui eu estou então tá bom uma outra pergunta deixa eu ver agora passando um pouquinho para a parte de aquicultura professor Enio também fazendo a pergunta o setor empresarial acena o anseio de tornar o Brasil em um dos maiores produtores mundiais de peixes cultivados como liminólogo envolvido com a agricultura desculpe como liminólogo envolvido com a agricultura qual a sua opinião nesse contexto bem legal a sua pergunta saiu um trabalho meu desse ano na ACTA sobre um pouco aborda um pouco essa história e é um trabalho meu com o Rafael que foi meu aluno de doutorado é um opinion paper mais voltado para a tranq-rede na verdade mas quando eu estava elaborando esse para elaborar esse artigo que eu comecei a procurar e ler algumas coisas eu verifiquei um dado muito interessante que são aqueles relatórios da FAO que saem todo ano de produção aquícola e tal e daí eu vi que nos países da Europa a produção aquícola está caindo caindo cada vez mais e o Brasil é um dos países que ainda produz pouco perto da China dessas coisas e ainda produz pouco mas é o crescimento da aquicultura brasileira ele tem sido muito grande né daí eu falei putz interessante por que está acontecendo isso e daí eu fui atrás de ler alguma coisa e o que acontece é o seguinte a legislação ambiental dos países europeus é extremamente rigorosa então eles não podem botar o peixe no tanque rede e todos os efluentes irem para dentro do reservatório eles têm que tratar eles têm que devolver água limpa tem essa coisa toda isso encarece e para eles como eles são ricos compensa mais eles deixarem a gente aqui país pobre com legislação ambiental frouxa então a gente viram a potência na produção de peixe de pescado a gente polui tudo a gente detona tudo e eles cobram o peixe nosso lá e eles ficam com os ambientes tudo limpinho tudo oligotrófico aquela história toda então eu vejo com muita preocupação a gente se tornar uma potência em aquicultura eu acho que não é legal acho que a gente pode até ter a gente tem que ter os devidos cuidados mas se tornar uma potência a gente vai ter a mesma coisa que a mineração de ferro que você pega o ferro daqui exporta e depois você compra o celular e eles ganham na tecnologia nessa história toda então eu vejo com preocupação voltei eu estava com o microfone desligado não que elas são essas as perguntas aí que mandaram por enquanto as principais isso e nós temos aqui Antônio vários colegas que entraram a gente vai citar alguns viu pessoal representando aí o grupo que está aí prestigiando essa essa palestra essa conversa com o professor Antônio então nós temos aqui o casal Bicudo né Denise Bicudo e Carlos Bicudo aí prestigiando elogiando a palestra a clareza né e Neu Bianchini que falou também das citações de um trabalho que você mostrou o Ângelo Agostinho elogiando também a apresentação Ernesto Gonzalez vários colegas lembrando aí a atuação do Antônio a interação e a gente tem Antônio os orientandos os ex-orientandos muitos ali saudosos de você eu estou aqui ó vocês estão me vendo é e o Bini aqui representa esse esse grupo né o Gustavo Gonzaga da UFES a Roseli Benassi a Rosa Antônio Ferreira né a Carolina Clores falou sobre a clareza da sua apresentação como sempre a sistematização né Daniele Caterine falando do quanto é bom ouvir você quanto foi bom ouvir você o Alexandre Schiavetti colocou várias mensagens uma delas ele falou que é que orgulho do orientador né ouvindo o orientador assim e a gente fica muito feliz pessoal porque a gente está tendo a possibilidade de levar para você aí na sua casa em segurança essa qualidade de informações né então Antônio a gente fica assim muito feliz de ouvir essa clareza com a qual você fez a apresentação eu achei muito interessante a sua repercussão sobre a relevância da ACTA né nesse contexto nacional e a gente você você fez algumas você trouxe mais informações e mais pessoas também para atuar na ACTA né não é Antônio é então associados é então na verdade a visão na verdade a gente sempre tem que se atualizando modernizando tem que evoluir né se parar no tempo a coisa não vai para frente né a ACTA a partir do momento que ela acabou ingressando no cielo ela começou a atrair mais gente né acho que foi feito um movimento também de propaganda e na verdade um editor só ele não dá conta ele fica sobrecarregado e além do que a gente tem uma diversidade muito grande né de comunidades aquáticas de temas abordados hoje na ciência a gente tem muito essas interfaces né que nem eu falei para vocês a liminologia com a paisagem essa história toda então chegou um momento que eu falei assim não tem jeito a gente precisa ter mais gente colaborando para as coisas andarem mais rápido para a gente ter mais agilidade de mais rapidez na avaliação e avaliações talvez mais consistentes né então aí foi eu comecei colocando como convidando como editores associados o André Amado o Irineu e o Gustavo Henrique Gonzaga da Silva então comecei com os três né e fomos até o congresso de liminologia o ano passado lá em Florianópolis onde eu encontrei com o André o André tem mais jovem tem dado um gás ele tem sido muito positivo com convite para autores para fazer os opinion papers mini reviews isso daí foi bastante iniciativa do André e daí no congresso eu conversando com o André a gente lembrou de outras pessoas para colocar e daí hoje nós estamos com um elenco grande de pessoas de diferentes especialidades e isso tem agilizado muito mais o trabalho de avaliação de escolha de referir essas coisas todas né eu queria também aproveitar e destacar aqui a importância que a associação e as diretorias da associação tem ao longo desses quase 11 anos que eu estou como editor que sempre me deram todo o apoio tudo que eu resolvi mudar na acta as inovações o dinheiro para gastar com as coisas isso tudo veio da abelímino e todos os presidentes sempre me apoiaram e isso é muito importante né não sou eu sozinho né eu sou meio aquele que manda só acordando assim quem faz o trabalho é um monte de gente né mas é muito importante Antônio esse esse entusiasmo de quem está à frente né então para o pessoal jovem que está aí assistindo o entusiasmo na ciência é algo que realmente alimenta retroalimenta e traz as pessoas para essa para essas discussões né como o Antônio tem feito na acta isso é realmente de uma grande relevância para nós né enquanto associação científica enquanto sociedade científica o André Padial colocou a questão Antônio que a gente tem trabalhado bastante agora que a interação entre as sociedades científicas e associações né a gente começou com a rede com a Rebsec que é a rede de biodiversidade e socioecologia né atualmente nós estamos com a Beco com a sociedade de ornitologia de primatologia a de economia ecológica a de ecotoxicologia o pessoal da da psicologia humana meio ambiente o pessoal da etnoecologia enfim nós temos uma um grande número de associações eu não vou lembrar o nome de todas daqui agora né e nós temos discutido realmente a estrutura dessa rede para interagir de forma mais efetiva entre nós né para que nós não não é o momento da gente se isolar o Antônio falou muito bem na apresentação dele depois eu vou pedir que ele comente justamente sobre essa necessidade que nós temos hoje não é de avançar em relação ao conhecimento aplicação da tecnologia né e avançar em relação ao conhecimento e vocês viram que o Antônio na apresentação dele mostrou uma gama de atuação muito grande né então ao longo da história dele ele foi puxando várias áreas interagindo entre várias áreas a própria ecologia da paisagem vocês viram a relevância que tem né então nós precisamos avançar realmente na interação né então a ideia dessa rede é justamente a gente ampliar a interação entre as sociedades e associações é trabalhar em conjunto com questões ambientais relevantes a gente começou com isso através de uma de uma nota né repudiando as ações que tem interferido na conservação ambiental no Brasil estamos avançando para questões que estejam que sejam comuns a todos nós né e nós temos observado mais comum mais áreas comuns do que nós imaginávamos então isso é muito importante até o André falou sugeriu do desconto né para por exemplo membros da Belimino no congresso da Beco né e etc é uma coisa que eu posso levar para a reunião nossa né que eu acho que só tem a contribuir porque quanto mais membros das sociedades e das associações interagindo melhor para todos né então eu acho que essa é mais uma questão para a gente colocar dentro da discussão das redes da rede né da nossa rede Rebsec eu queria pedir Antônio para comentar um pouco Antônio sobre essa interação entre as áreas né do liminólogo com as outras áreas Ah em relação a só aproveitando seu finalzinho aí a relação das redes hoje tem a rede das associações ibero-americanas de liminologia né então eu quando vou nos congressos da associação ibérica eu pago como sócio né e o que dá um desconto enorme né porque lá eles pagam em euro e a gente paga em nosso coitadinho de real aqui né então essa coisa eu acho que é muito legal essa parte de um sócio de uma ter o abatimento e essa vantagem de outras associações Ah esqueci o que era mesmo Luciana Essa interação entre áreas né que a gente estava falando aqui por exemplo ecologia você citou a ecologia da paisagem mas a gente tem aqui os colegas por exemplo da ornitologia da fauna da flora né a sociedade de botânica por exemplo do Brasil enfim essa interação entre essas diferentes áreas Eu acho que hoje é essencial né não existe mais aquele pesquisador que sabe tudo que faz tudo e a gente não tem a quantidade de conhecimento que existe no mundo hoje e a demanda por conhecer e resolver problemas é muito grande então eu não consigo resolver os problemas né de eutrofização no Brasil como liminólogo sozinho né eu tenho que interagir com o pessoal da engenharia sanitária né e isso é fundamental essas coisas e a gente tem que trabalhar em colaboração não só na hora de gerar o conhecimento científico fazendo as parcerias com pesquisadores de outras áreas né eu acho que a gente tem muito timidamente parcerias com as pessoas da área das ciências humanas e as áreas de ciências humanas elas tem muito o que nos ensinar na área de meio ambiente e nos nossos estudos de liminologia né e eu acho que isso é fundamental não só para a gente conhecer as coisas e gerar conhecimento científico mas também a junção de diferentes áreas do conhecimento para a gente resolver os grandes problemas que a gente tem na sociedade hoje né do ambiental do problema de preconceito do problema de violência dessa coisa toda aí a gente precisa um esforço conjunto de várias pessoas né eu achei bastante interessante isso que você falou Antônio a forma como você colocou o Alexandre que a Vete deixou uma mensagem aqui dizendo que do potencial que você tem de fazer as pessoas se encantarem pela ciência e isso é um fato que eu acho extremamente interessante porque quando você fala dessa interação entre as áreas a gente tem que lembrar que é a pessoa do pesquisador ela tem uma grande influência realmente aí influenciando não apenas os orientandos mas quem permeia as realidades e nós temos aqui uma pessoa que representa muito bem isso né ou seja que agrega a abelímino e também traz os orientandos a quantidade de orientandos que a gente viu aqui hoje realmente é incrível de orientandos né prestigiando aqui então isso é muito bacana né e a gente só tem a agradecer a essa a essa essa mensagem que o Antônio trouxe pra nós hoje cada semana a gente vê que a gente agrega mais né e a gente tinha aqui um boletim da da abelímino não é o Zorzal você está aí meu conterrâneo Stefano tô aqui só um minuto olha a gente olha a gente aqui cadê fazendo fazendo nós fomos fazendo os registros a gente vai encontrando material gente isso é muito legal porque a gente tem encontrado muito material da nossa associação né e isso é muito importante porque faz parte da nossa história e nesse nesse boletim que é de 2005 nós encontramos aqui o Antônio o nome do Antônio e do Bini olha aí o Antônio como vice-presidente da 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 sociedade brasileira de liminologia ainda era a sociedade brasileira de liminologia em 2005 e do Bini como segundo tesoureiro olha que que bacana né parte da nossa história Antônio como era o boletim da sociedade qual era a ideia não a ideia original do boletim ela foi a ideia do Chico Esteves né que oita deixei o celular aqui sei lá quem tá me ligando a ideia do boletim era justamente fazer a divulgação né a ACTA era a parte acadêmica científica e o boletim era pra divulgar coisas então os primeiros boletins acho que eu tenho um aqui olha que legal gente vocês querem um muito velho olha isso gente o boletim formativo da sociedade brasileira de liminologia de quando é de 84 84 1984 1984 e daí tinha várias coisas aqui acho que vocês não vão conseguir ver mas tem várias coisas de revistas científicas tinha gente por exemplo que tava iniciando um projeto de pesquisa comunicava o trabalho que tava iniciando aparecia quem tinha defendido dissertação e tese então era assim pra dar informações gerais sobre liminologia projetos teses defendidas revistas científicas aonde que tinha possibilidade essa época não tinha computador né tinha era tudo físico essa coisa toda né então o boletim ele surgiu com essa com essa característica esse aqui é um pouquinho mais novo diferente que é de 92 esse daqui né e ele ele era impresso e distribuído e depois ele ao contrário da acta ele teve períodos teve interrupção voltou ele não não foi na sequência assim né mas eu acho que ele até perdeu um pouco de significado né o boletim a partir do momento que nós começamos a nos comunicar de forma digital então notícia né eu acho que inclusive foi uma das coisas que as sociedades científicas perderam muito porque assim por que que eu preciso de uma sociedade científica se eu sento na frente do meu computador e eu tenho meus contatos eu tenho meus grupos eu consigo as informações por que que eu preciso ter uma associação que originalmente era esse o papel era você centralizar informações e distribuir informações né então eu acho que essa mudança por conta né de coisas tecnológicas é que eu acho hoje que a revista a acta é eletrônica um boletim eletrônico onde você vai e põe notícias põe esse tipo de coisa mas eu acho que a ideia e o conteúdo na verdade não muda muito muda só o formato né exatamente e nós estamos é interessante falar falar nisso né Antônio porque nós estamos com o projeto aí da revista de popularização da limnologia que é encabeçado aí pelo Stefano Zorzal e pelo Jorge Portinho né que estão aí empenhados nessa proposta e eu acho que esse boletim ele serve servirá como uma inspiração né Stefano também para que possamos trazer essa 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 carga de informações para a revista que também pretende Antônio tornar a limnologia popularizar a limnologia né ou seja o que que é a limnologia é a que esse estudo né o que que esse estudo produz qual a função da limnologia na sociedade né do liminólogo na sociedade então eu acho que temos aí um papel muito importante para cumprir como limnólogos dentro da sociedade né na sociedade brasileira é eu eu acho muito importante essa parte da gente popularizar a ciência né no Brasil as pessoas não têm muita noção do que que é ciência do que que é um cientista um pesquisador né acho que nos países desenvolvidos eles têm mais ideia do que seja e valorizam mais né aqui no Brasil tanto que ninguém fala eu sou cientista né eu sou professor eu sou professor a gente se apresenta como professor né ou pesquisador vai achar que a gente é pesquisador do data folha do Ibope assim também né então então acho que a gente tem que fazer essa coisa de divulgação o que eu vejo é é que na verdade a gente que está muito envolvido né com a ciência a gente tem uma dificuldade na linguagem de como a gente acaba sendo muito técnico a gente acaba usando termos técnicos a gente usa um sistema de falar de raciocínio que é um raciocínio acadêmico científico e é diferente de você fazer um tipo de material eu tenho uma experiência que foi muito legal que infelizmente foi muito um período muito curto que é quando a Unesp produzia Unesp Ciência era uma revista de divulgação então eles tinham um grupo de pessoas jornalistas formados em jornalismo eles iam nos campos da universidade eles iam achavam gente que trabalhava com uma coisa ou com outra e daí eles iam eles conversavam e teve uma vez que não sei como me descobriram que eu tinha trabalho de campo eu falei tenho não sei o que você vai para a coleta eu falei vou mês que vem a gente pode ir junto daí foi a jornalista o fotógrafo e a gente foi fazer coleta eles foram junto no barco e ela me perguntando um monte de coisa gravando anotando que não sei o que aquela história toda ficaram lá um dia e meio em Itanhaém participando das nossas atividades e depois eles fizeram uma reportagem jornalística contando o que que era que a gente fazia por que Itanhaém essa história toda não sei o que eu achei assim o produto final ficou muito bom mas não fui eu que escrevi quem escreveu foi a jornalista que sabe a linguagem jornalística aquele negócio todo infelizmente essa revista não existe mais a Unesp parou de produzir mas era muito interessante era bem para popularizar né interessantíssimo e tem uma pessoa aqui que fez uma sugestão não sei se você conhece ela Antônio Fernando Camargo ele falou que eu já disse ele falou que já sugeriu para o pai dele fazer um podcast sobre limnologia sobre divulgação né e aí Stefano e Jorge a gente já fica aqui com o convite para que o Antônio abra o podcast a nossa série de podcast da limnologia aqui da Belimino com o tema que ele escolher mas eu acho que é muito interessante a gente já deixa aqui esse convite Antônio para você abrir a nossa série sobre o tema que você escolher convidadíssimo né Stefano para abrir esse esse nosso esse nosso essa nossa série de podcast porque eu acho que tudo aquilo que as pessoas disseram aqui eu acho que temos que trazer para popularização né que é uma coisa que todos disseram aqui que Antônio tem essa a gente sente isso nele essa capacidade de fazer as pessoas se encantarem pela ciência e é isso que a gente precisa com a popularização né que as pessoas se encantem pelo universo da ciência e percebam a relevância dela como essa mola de letriz essa força motriz de mudanças de realidades dentro do país né Antônio então está aí o nosso convite para abrir essa série eu já ouvi falar mas nunca sei o que é podcast sem se preocupe né Stefano não isso aí é tranquilo é isso aqui que a gente está fazendo sem o vídeo é basicamente isso eu já fiz acho que para a Unesp eles têm a rádio Unesp eu falei um texto lá e eles eles publicam aquela história muito legal e nós temos algumas imagens que o pessoal mandou e nós fizemos uma campanha Antônio sobre essa esse potencial da ciência né e de como é uma coisa que você mostrou no início da sua palestra de como aquilo que é é uma relação profissional ela se torna uma relação de amizade para a vida né e como a limnologia influenciou as relações então muitas pessoas mandaram imagens de congressos né o congresso é algo muito o congresso brasileiro de limina é muito tem um impacto muito grande na nossa história científica né nós vimos na imagem anterior a professora Sueli Traim né com ali temos a Jaciele vários outros colegas a Jaci hoje é professora lá da Federal de Goiás né tem vários outros colegas aqui também nessa próxima nós temos quem Claudinha Bonecker não sei se alguém conhece esta moça nossa vice-presidente aqui e através dela a gente manda um abraço para toda a diretoria da Belimino né temos ali com a Claudinha o professor Nadison Ressier e também a professora Juliana Dias né temos mais alguma imagem Stefano olha prêmio Arancioli né nós temos aqui várias das nossas queridas colegas cientistas aqui representando todos aqueles que já receberam o prêmio Arancioli né os nossos parabéns pelo empenho científico a todos e essa turma mandou essas imagens justamente para exemplificar Antônio o quanto a liminologia influenciou as relações né de amizade o quanto a liminologia ajudou a criar esses laços de amizade e isso é muito interessante para você jovem liminólogo que está em casa né junte-se a nós aqui nessa nessa discussão com a Associação Brasileira de Liminologia aqui nós temos o doutor Carlos Bicudo veja só olha Denise Bicudo quem mais Carla Ferraguti né a Tatiana Araújo gente quanta gente olha só Stefano Zorzal Luciana Barbosa que turma que foto essas fotos são muito representativas gente a Lucy olha a Lu a nossa Lucilene lá a Baiana gente quantas essas fotos representam a nossa história nossa vida né é não apenas a história científica mas aquilo que ela trouxe como laços de amizade que a gente vai levar para a vida toda né não é Antônio o quanto isso é marcante para nós é o que eu sempre falo assim né o currículo látis da gente é muito árido né ele não mostra a realidade né eu acho que muito mais do que está lá no meu látis foram as amizades que eu fiz com os meus orientados todos aí né eu acho que isso é o que foi de melhor que aconteceu comigo as relações de amizade que eu criei não foi o que eu pus no látis lá o trabalho que saiu são as relações acho que isso que é o importante e talvez talvez seja por isso né das relações humanas e que foi o meio acadêmico que me proporcionou isso que me faça ser tão entusiasmado né pela ciência né a ciência me deu tudo que eu tenho é verdade é verdade eu fico às vezes nós nós paramos para pensar né e nós vemos assim para quem está começando agora não tem a ideia né de como é de como a gente faz a construção porque hoje quando a gente olha pelo retrovisor a gente vê o quanto cada situação agregou valor a quem somos então isso que que Antônio mostrou e que nós temos trazido assim com essa série dos fundadores acho que para os jovens liminólogos é justamente mostrar como tudo começou e como o pioneirismo né deles trouxe nos trouxe até aqui né quem diria né que lá com a criação da belímbro né Antônio nós estaríamos aqui depois de tanto tempo falando sobre a história que construímos né então aí para os jovens que estão começando que às vezes se sentem assim desanimados não desanime não porque a ciência nos trouxe realmente tudo que nós temos e tudo que nós somos isso é a liminologia nesse sentido construiu ajudou a construir né Antônio muita coisa muitas pessoas nós estamos assim muito felizes realmente de ter essa oportunidade né hoje nós vamos ter aí a nossa nós temos aqui hoje um movimento grande né desses jovens liminólogos e muitos que estão em casa né e que muitas vezes estão desanimados aí com essa quarentena por favor entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais para vir fazer parte dessa construção também né nós o que a Belimino faz e sempre fez é isso que o Antônio mostrou é agregar pessoas é trazer pessoas para a discussão e isso é uma das coisas que a gente precisa aumentar e ampliar né então você pode resgatar lá na nossa na nossa na nossas redes sociais a gente tem postado muito sobre o nosso concurso da logomarca da Belimino né então a gente tem chamado os nossos sócios os nossos jovens sócios os nossos sócios experientes para agregar valor e para trazer algo né para essa para essa logomarca ela vai compor nas nossas redes sociais e o nosso novo site né daqui a pouco nós vamos fazer o lançamento do novo site né e é muito importante que você participe participe continue postando as suas relações essas relações que você construiu ao longo da sua história científica marque a Belimino né nessas histórias que nós vamos trazer para mostrar aqui na nossa na nossa live como nós fizemos hoje né e o Bini ainda está aí professor Bini opa estou aqui Lu e aí meu querido gente vocês sabem que é tão interessante que passaram-se duas horas e nós não vimos o tempo passar não é verdade você que está aí assistindo Bini eu queria convidar você assim para falar um pouco aí antes da gente fechar essa essa live né sobre essa experiência sobre o o nosso ilustríssimo convidado hoje de hoje o Antônio por favor Lu é parabéns pela iniciativa é excelente você o Zorzal eu nem cumprimentei o Zorzal o Zorzal tudo bom tudo bom coisa boa ver você Zorzal foi excelente a experiência o Lu parabéns novamente do Antônio eu acho melhor eu não falar muito não porque se eu falar eu vou fazer eu chorar e ele vai chorar também porque eu sei que ele é emotivo então é só é só mandar um grande abraço para o Antônio para a Rosa para o Alexandre para a Tia Inês manda um beijão para a Tia Inês viu Antônio está ouvindo que coisa boa manda um beijão e eu acho que você colocou bem Lu somos uma imensa família então obrigado por essa oportunidade Lu nós é que agradecemos Bini fantástico olha a Inês ali gente e é verdade somos uma grande família aliás hoje aqui nós temos já os frutos dessa grande família né porque temos o Antônio o Bini e o Stefano que foi coorientando do Bini não foi Stefano? isso aí no doutorado o Bini me deu aquela força né gente vocês estão vendo aí esses desdobramentos gente eu tenho um monte de netos sim Antônio? eu tenho um monte de netos não só aqueles que eu mostrei lá são os netos né os netos científicos eu nem sei quantos são é um monte eu ia dizer isso você assim você não tem eu acho que não teria como contar ou quantificar o número de pessoas que são influenciadas né por essa história gente então aquilo que nós somos vai ficando né um pouco de nós vai ficando em cada pessoa que que toca a nossa história é o que é tocado pela nossa história né então eu quero aqui dar a palavra ao Antônio né pra fazer suas colocações finais né e de forma muito especial continuar sempre agradecendo pela presença né a Luciana bom eu já tinha comentado né no chat aí das outras que eu acho muito legal isso que vocês estão fazendo né a oportunidade que vocês estão dando pra essas conversas pra gente contar um pouco de história né das coisas todas eu acho que isso é muito útil e a oportunidade que a gente tem né que na hora que eu fui preparar o que eu ia falar eu falei assim putz eu tenho que ir lá buscar as coisas que estão no fundo da minha memória assim e aí a gente vai fazendo uma história toda vai fazendo todo um retrospecto de coisas muito boas que a gente viveu essa história toda então é muito bom é muito bom falar e fazer esse tipo de coisa assim que faz faz bem pra gente e saber que tem um monte de gente que tá interessada que tá ouvindo e a gente tá divulgando e ficar tudo isso ainda armazenado lá né quem não viu o anterior vai lá e vê toda a palestra do Raul e tal eu acho que é muito bom eu acho que é um parabéns pra vocês eu acho que a função nossa aqui é sei lá a gente contribui do jeito que a gente pode né é fácil contar quem é velho sempre tem história pra contar né então não é difícil eu que agradeço vocês aí e beijo pra todos que me assistiram abraços muito obrigado pela audiência é porque é interessante porque as audícias tem sido realmente sempre muito nós temos muitos colegas né nós temos os picos de pessoas nas lives que giram em torno de cento e poucas pessoas né mas no final nós temos aquelas que entraram e saíram né e a gente vê quantas pessoas têm sido atingidas por essas palestras que não são apenas informações científicas mas são inspirações de vida eu acho que isso é muito importante né que você aí onde está na sua casa tenha receba essa essa imensa alegria de ter uma inspiração de vida né como disse o pessoal nós estamos nos sentindo no congresso né que saudade do congresso mas hoje a gente está se sentindo um pouco no congresso porque o congresso ele traz essa mensagem de acolhimento de encontro né então nós temos a possibilidade aqui hoje de ter tido um encontro né um encontro que foi muito próximo apesar da distância da internet mas que foi muito próximo nos fez sentir próximos então eu quero agradecer muitíssimo a todos que assistiram vocês podem continuar mandando mensagens para o professor Antônio nas nossas nas nossas redes sociais tá é ficamos muito felizes de ver essa interação né essa interação de família né que o Antônio trouxe para nós hoje e é agradecer imensamente ao Antônio é uma singela homenagem que a gente faz né hoje a ele como fundador e como persistente nessa luta pela associação e pela ciência por um legado né e já é um legado grande né e eu tenho certeza que vamos ter muitos ainda pela frente porque é isso que nos inspira né essa vontade de fazer ciência que o Antônio trouxe aqui hoje para nós ciência de qualidade e uma ciência que tem um componente humano muito forte então isso nos inspira vai continuar nos inspirando ao longo dos anos né e Antônio muito obrigada pela sua presença tá até difícil da gente se despedir né gente como sempre porque é muito bom a gente estar reunido aqui então Antônio receba a nossa homenagem como Associação Brasileira de Limnologia por essa história que você traz para nós e por essa inspiração viu muito obrigada mesmo né e a todos vocês que nos assistiram muito obrigada tchau tchau gente grande beijo e aí e aí Obrigado.